Você já ouviu falar do TED? O TED é uma organização sem fios lucrativos cujo lema é Ideias merecem ser compartilhadas Eles recebem vários pensadores e realizadores que fazem a melhor palestra da vida deles em 18 minutos Pois uma ideia tão boa não fica apenas restrita a Vancouver no Canadá Onde ocorre uma vez por ano o TED Nós temos o TEDx E aqui em Salvador a gente tem o TEDx Rio Vermelho Que convida palestrantes e realizadores para trazerem suas ideias, seus pensamentos, suas descobertas Numa palestra de 15 minutos A gente espera vocês As inscrições é só você clicar aqui nesse link e arrastar para cima Que tem mais informações para você se inscrever como palestrante 2019 do TEDx Rio Vermelho